Vida em primeiro lugar, queremos um mundo mais justo, saúde acima do lucro. Vida em primeiro lugar, vida em primeiro lugar. Todo dia 7 de cada mês, vamos fazer os nossos gritos ecoarem por todo o Brasil. É o dia D do grito, um dia de denunciar o sofrimento de milhões de brasileiros e brasileiras que vivem excluídos por esse sistema que não defende a vida em primeiro lugar. Pelo contrário, degrada e mata os pobres das periferias e dos centros, os sem tetos, sem empregos, sem terras, negros, quilombolas, mulheres, população LGBTQI, indígenas e a própria natureza. Um dia também de exigir, como diz o Papa Francisco, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Ou, como nos diz o lema do vigésimo sexto grito, dos excluídos e excluídas deste ano, pasta de miséria, preconceito e repressão. Um dia de anunciar o país que queremos, com trabalho, terra, teto e participação. Todo dia 7 de cada mês, antes e depois do dia 7 de setembro, vamos dar os nossos gritos de denúncia e esperança. A partir da realidade de cada local. Em tempos de pandemia, podemos apresentar e debater questões de saúde, emprego, meio ambiente, violência, segurança, preconceito e outras temáticas, por meio de ações virtuais, produzindo e divulgando programas de rádio, spots, podcasts, lives, seminários ou fortalecendo as ações presenciais de solidariedade, junto aos irmãos e irmãs que mais precisam. Envie informações sobre as ações que estão sendo realizadas e os materiais de comunicação que produzirem em seus locais, para divulgarmos em nossa rede. E assim, dinamizarmos o processo de construção do vigésimo sexto grito, dos excluídos e excluídas. Mandem para o e-mail gritonacional.com Vamos juntar nossos gritos. Vida em primeiro lugar Vida em primeiro lugar Queremos um mundo mais justo Saúde acima do...